O que é o Jovem Pan? O Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você encontra na nossa Jovem Pan Online uma grande grade de programação à sua disposição. Mais de 5 mil shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assisti-los quantas vezes quiser, na hora que desejar. E ninguém paga nada. E também entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora com o nosso Auri Malveira, que é autor do livro Vlamir Marques, O Diabo Loiro. O Diabo Loiro, um dos grandes jogadores do basquete masculino do mundo. Faz parte, está lá o nome dele, nessa seleta relação de grandes jogadores do basquete mundial. E o nosso Diabo Loiro teve a sua história contada em 240 páginas aproximadamente, pelo Auri Malveira. Auri, você é autor do livro, é um prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença. Queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de contar a história, a caminhada do Vlamir Marques. Ok, Wanderlei. Bom dia. Eu agradeço a sua oportunidade de divulgar o livro do Vlamir. O Vlamir foi o maior fenômeno do basquete brasileiro. E aos 17 anos, ele foi rotulado, recebeu o rótulo de Diabo Loiro no campeonato mundial de 54, justamente porque ele foi o grande jogador, já com 17 anos de idade. Então, eu sempre tive um apreço, fui sempre fã do Vlamir. E isso me levou a ter a vontade, o desejo de um dia ter contato com ele. E, além de ter contato, eu tive a oportunidade de escrever esse livro, que me gratificou bastante, por ter colocado o Vlamir, não deixado o Vlamir ficar na franja esquecida da história. E o nome dele seria uma pena, um desperdício para o esporte brasileiro não se fazer um trabalho sobre ele. Você fala sobre a carreira dele, a longa carreira dele, né? É isso, né? Exato. O que você conta da carreira dele? Bom, o Vlamir começou no Tumiaru de São Vicente, ele é natural de São Vicente. O Tumiaru era um clube de basquete lá em São Vicente, mas, e foi uma época em que o basquete brasileiro estava numa ascensão muito grande. E o grande nome do basquete no interior de São Paulo era o 15 de Piracicaba. Sucesso, né? Sucesso. E o 15 de Piracicaba ia promover os jogos abertos do interior. E procurou um nome para que ele pudesse, além de promover os jogos, ter uma conquista nesse torneio. E o Vlamir foi o primeiro nome que o 15 teve para contar com ele no elenco. E foi a diretoria do 15 que designou dois grandes nomes dele para ir em São Vicente e trazer o Vlamir. E eles acabaram trazendo o Vlamir, que formou um grande time para conquistar os jogos abertos do interior. E dali para frente, o 15 se tornou um time quase que imbatível. Perfeito. E na seleção? Na seleção ele sempre foi um grande nome. Foi um sucesso, campeão mundial duas vezes. Campeão mundial duas vezes, medalha de bronze duas vezes. E tem o seguinte, o Vlamir foi o melhor jogador do basquete brasileiro, da melhor geração do basquete brasileiro. Quer dizer, isso não é pouca coisa, né? É verdade. E essa história de Diabo Loiro surgiu como? Você lembra? Ele surgiu em 1954, ele tinha 17 anos, ele foi convocado com 16 anos. E aos 17, ele já fazia parte da equipe brasileira. Ele, o grande nome também, que era o Amauri. Mas ele jogou tanto basquete, ele impressionou os técnicos que participaram do Campeonato Mundial. Então, a mídia carioca, duas emissoras que eu não me recordo agora, aliás, eu não consegui nem identificar quem foi o jornalista, mas rotularam ele de Diabo Loiro. Porque ele tinha uma velocidade espantosa, uma impulsão impressionante e uma grande precisão nos arremessos. E fora, ele era um ferômeno. Ele se destacou tanto que foi chamado de um Diabo Loiro. Quanto tempo você entrevistou ele para fazer o livro? Eu entrevistei um dia, um dia. Tive um dia com ele lá na residência dele. Depois o seu trabalho foi de pesquisa? De pesquisa. Gazeta esportiva, bibliotecas. E onde eu pude, viajei para o Guarujá. Quem me recebeu lá foi o José Medaglia, que tinha um acervo bom, que contribuiu para o livro. Fui para Piracicaba também, entrevistar o pessoal de Piracicaba. Enfim, isso demandou três anos de trabalho. Trabalho. Quais as histórias ou quais os depoimentos que mais chamaram a sua atenção? Olha, todos, todos os depoimentos foram muito bons. Desde o Cleidinho Oliveira, desde o Pecente, que era compadre dele, o Amaury. O Amaury foi o grande nome do basquete e se tornaram, fizeram uma dupla, uma dupla imbatível no basquete. O Vlamir e o Amaury. Então, eles são muito amigos e o depoimento do Amaury até que cita o Vlamir como o maior jogador que ele viu jogar. O Rosa Branca também tinha uma admiração pelo Vlamir impressionante. Entendi. E aquilo que o Vlamir contou para você? Alguma coisa surpreendente? Alguma coisa que você realmente ficou impressionado? Que marcou para você? Muitas, muitas histórias. O que, por exemplo? Por exemplo, o caso da camisa vermelha. Foi um episódio que marcou toda a cidade de Piracicaba. Em 1955, na volta do Pan-Americano do México, ele desceu no Rio de Janeiro. E ele viu, numa vitrine, numa loja, dentro do aeroporto, umas camisas vermelhas e amarelas. Vermelho bem forte. E ele resolveu comprar aquilo e levou para Piracicaba. Naquele tempo, ninguém imaginava o homem colocar uma camisa que não fosse branca. Então, o impacto dessa camisa vermelha em Piracicaba foi terrível. Então, isso, até insinuações desabonadoras com relação a essa camisa, mas ele não se importou. E isso foi um dos episódios, né? E teve outros mais. E na quadra, qual foi o jogo que, segundo o Vlamir, foi aquele mais importante? Ou por aquilo que você descobriu nas suas investigações atrás da história verdadeira do Vlamir Marques? O grande momento dele foi no bicampeonato mundial de 63, no Rio de Janeiro, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos. Mas o jogo emblemático para o Vlamir foi o Corinthians-Real Madrid, em 65. Até porque ele amanheceu com febre, com ouro inchado, e tomou uma injeção. Aquilo piorou o estado de saúde dele. Mas aí, a esposa dele teve contato com o médico do Corinthians, que ele já jogava no Corinthians, e o médico atendeu, prescreveu um medicamento, que ele foi melhorando aos poucos, e conseguiu entrar em quadra. E nesse jogo, ele fez 51 pontos. Foi 118 a 109 para o Corinthians. Esse foi o maior jogo acontecido no Brasil entre dois clubes. Um jogo internacional. Então, ele nunca esquece desse jogo pelos 51 pontos e pela atuação dele, né? Foi uma coisa estupenda. O Parque São Jorge ficou abarrotado. Era um dia de chuva, mas ficou totalmente lotado. O trânsito ali no entorno do Parque São Jorge ficou tudo congestionado para ver o jogo. Foi um jogo histórico. O Brasil teve grandes momentos no basquete, sem dúvida alguma. Como é que o Vlamir vê a coisa hoje? Ele vê... Com preocupação, imagina. Com preocupação, de uma forma pessimista. Ele não acredita tanto na seleção brasileira, embora ele torça para que o basquete resgate a história que o basquete já teve no Brasil. Mas ele não vê com grande otimismo, não. E ele está ativo, né? Está ativo. Comentando. Comentando, basquete e... Torcendo para que a coisa volte a ser o que era antigamente. O que ele achou do livro? Gostou, gostou do livro, sim. Gostou, né? Gostou. Os livros já estão nas livrarias, é isso? Está nas livrarias. E conta histórias aqui do nosso Vlamir Marques, que foi definido no basquete brasileiro como o diabo loiro. O livro conta muitas histórias. Eu estava dando uma olhadinha aqui, em cima de todos os capítulos, o assédio corintiano. O que foi esse assédio corintiano aqui? É o seguinte, ele jogava no 15 de Piracicaba e o Corinthians queria, com o Vadielu, queria resgatar a história do basquete no Corinthians. E quis montar o time dos sonhos, né? O time dos sonhos. Então, ele trouxe o Rosa Branca, o Biratã, e faltava um nome para substituir o Angelim, que era o grande ídolo do Corinthians. Angelim estava na fase já de opaca mesmo, já estava abandonando o basquete. Então, o Vadielu tinha uns primos que moravam em Piracicaba e serviram de ponte para ele trazer o Vlamir para São Paulo. Isso em 62, maio de 62. Timaço, hein? Timaço, Menon, Rosa Branca, depois veio a Mauri, o Biratã. Então, esse time ganhou oito campeonatos paulistas, foi campeão brasileiro, sul-americano, vice-campeão mundial. O Corinthians fez sucesso mesmo. Fez sucesso com o seu time de basquete. Mauri, obrigado pela gentileza, sucesso para o livro. A história do Vlamir é uma história que merece mesmo ser conhecida por muita gente. Pena que o basquete hoje não ocupe tanto espaço, mas tem personagens absolutamente fascinantes e o Vlamir Marques é um deles. Um abração, obrigado. Obrigado a você pela oportunidade, que devo dizer que o livro está na Siciliano e na Livraria Cultura, à disposição de quem quiser. Muito obrigado a vocês e a vocês. Obrigado, Aurí. Aurí Malveira, autor do livro Vlamir Marques, o Diabo Loiro. Vale a pena você conhecer a história de um dos grandes jogadores do basquete mundial. Até a próxima.